Oi, meus amores! Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, tá? Vocês estão bem? Espero que sim. E aí, terça-feira, né? Espero que Deus esteja abençoando a terça-feira de vocês, tá? Amém? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre... Eu vou dar umas dicas pra vocês sobre séries e filmes, tá? Eu anotei aqui pra não me esquecer. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Eu olhei no meu canal, eu sei que tem umas falhas minhas erradas, claro, né? Mas é como eu já disse pra vocês, eu quero melhorar isso. Cada dia mais eu quero melhorar. Eu sei que tem pessoas que escrevem, depois se descrevem, tá? Mas isso aí eu não tenho com o que me preocupar. Só peço que Deus abençoe ela ou ele que tá fazendo isso, tá? Então, eu não vou me preocupar. Eu já disse, a gente só se inscreve quando a gente acha que aquele canal é bom, quando aquele canal é legal. E quando não é, cada cá tem seus gostos, né? Então, não posso fazer nada. Só posso pedir que Deus lhe abençoe. E pronto. Não vou me preocupar com isso, tá, meus amores? Quero deixar bem claro aqui pra vocês, tá? Então, é isso. É, vão deixando os muitos likes pra mim, tá? Se inscreve, quem não se inscreveu pra gente chegar em mil inscritos, tá? Ativa o sininho pra ficar chegando todos os meus vídeos, pra vocês não perderem nenhum. E claro, se tiver ativado, comentem. Não deixe de comentar, tá? E deixa muitos likes, é muito importante pro meu vídeo, tá, meus amores? Bom, vamos lá. As séries que eu dou dicas, indico pra vocês assistirem aí na Netflix, no YouTube, no celular mesmo, no computador, no notebook, tanto faz. É 50 Tons Mais Escuros. Eu já assisti, nossa, amei esse filme. Então, eu indico, esse filme não, desculpa aí, perdão. Essa série. Então, eu indico pra vocês essa série. 50 Tons Mais Escuros. Eu amei. Gostei. Foi. É, foi legal, foi romântico, foi bom. O segundo é A Ilha do Medo. Nossa, esse filme, lá vai eu. Essa série, hein? Meus amores do céu. Eu não assisti. Eu vi passando no YouTube, indicando. Eu vi lá passando. Mas, deu vontade de assistir, na mesma hora deu vontade de ter medo. Porque já diz tudo, né? A Ilha do Medo. Aí, eu ainda não assisti, mas vou assistir, claro que vou, pra ver. E o terceiro e último é O Bom Doutor. Eu não sei lá o resto do nome, mas quem conhece sabe, né? É O Bom Doutor, tá? Pronto. Essas aí são as séries. Que eu indico pra vocês assistirem. É muito ótimo, tá? Quando vocês não estiverem fazendo nada, quando chegar do trabalho e tudo mais, cansado. Procurem e vão assistir pra vocês verem, senão são bem legais. E os filmes. Agora é os filmes, claro, né? Filmes. É Agente 47. Esse filme, meus amores. Até agora eu tô beija com esse filme. Dá vontade de assistir de novo. Assisti ele domingo, se eu não me engano. Eu acho que foi domingo ou segunda, eu não lembro. Tô perdendo memória. Não sei se foi domingo ou foi segunda. Que eu assisti ele na Globo. Eu acho que foi domingo. Que eu assisti ele na Globo. Não sei se vocês assistiram ou perderam. Eita filme, viu? Dá vontade de procurar no celular e assistir de novo. Juro a vocês. Agente 47. Muito bom esse filme. Nunca tinha assistido. Foi a minha primeira vez, mas também eu gostei. O segundo é Velozes e Furiosos 4. Esse é ótimo. Imperdível também. Esse eu assisti no sábado. Na Record passou. Pense no filme bom. Gosto muito dele. Eu já assisti o 1, o 2, o 3. O 5 e o 6. Ele parece que é até o 10 ou até o 9. O 4 eu ainda não tinha assistido. Foi a primeira vez que eu assisti o 4. Mas gostei bastante. O resto dele eu já tinha assistido. Ele, se eu não me engano, ele vai até o 9 ou até o 10. Mas o 4 é ótimo. E o terceiro é Operação Sombra. Esse é ótimo. Esse eu já assisti também. É muito bom esse filme. Além de ter ação, tem aventura junto com a ação. É bom demais. E o quarto e último é No Limite do Amanhã. Esse também eu já assisti umas 3 vezes. E não canso de assistir. É muito bom. Esse. Mas assim, ele também tem ação, tem bichos. Muitas coisas. Eu indico pra vocês. É muito bom esse filme. No Limite do Amanhã. Eu gostei. Assisti já umas 3 vezes. Gostei bastante. Então é isso. Dando dica pra vocês de séries e filmes. Espero que vocês gostem. Das dicas. Perdão aí se eu errei alguma coisa. Que eu sei que errei, né? Vocês perdão. Vocês sabem que tô com a minha cabeça muito boa. Tem depressão. Não é fácil. Diz coisa com coisa. Então me perdoe aí se eu disse alguma coisa errada. Tá, meus amores? Então vamos pra meditação de terça-feira. Né? Meditação da noite, né? Vamos lá. Eu vou deixar aqui pra vocês. Samuel. Deixa eu procurar aqui. Eu tinha deixado aqui já guardado. Mas eu perdi. Ah, vou procurar agora aqui. Samuel. Cadê tu, Samuel? Peraí, meus amores. Vou deixar aqui de novo. É Samuel. Samuel. Capítulo 1. Versículo 12. Que diz assim, ó. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Né? Nós, todos nós, seres humanos, sabemos que a gente temos que orar perante o Senhor, né? Porque tem gente aí mesmo que, eu mesmo, não vou mentir pra vocês, eu mesmo fui uma delas. Quando ia dormir, bem, que nem aquele litado, ia dormir com as galinhas e acordava com os galos. Nem orava, nem nada. Do mesmo jeito que eu ia pra cama, me deitava, dizia mais nada. Mas a gente temos que orar, temos que ter fé, temos que ter esperança, né? E o bom de tudo é duas coisas. É orar e a fé. A gente sem fé, a gente não consegue nada, não somos nada. E a gente sem oração também, somos um nada, né? Como é que Deus vai agir na nossa vida sem oração, né? Então é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Perdão aí se eu errei alguma coisa, se eu disse alguma coisa errada, me perdoe, tá? Esses dias minha cabeça não tá muito boa, mas eu estou bem, vou ficar bem, tá? Quando Jesus está no barco, tudo vai bem, tudo vai ótimo, tudo vai feliz, tudo vai alegre, né? Sem Jesus nós não somos nada, sem Deus não somos nada, né? Primeiramente Deus, segundo Jesus. Então é isso, espero que vocês gostem. Espero vocês no próximo vídeo. E é isso. Tchau! Que Deus abençoe todos e todas.